Salve rapaziada, aqui é a Razuke com desde o Atari e o jogo Jurassic World Vamos mostrando os veículos aí até acabar Um vídeo bem rapidinho só pra essa finalidade, valeu? Vamos vir aqui, mais um veículo aí que a gente vai mostrar hoje vai ser qual? Patrulha da Polícia, 50 mil Ih, comprei agora sua polícia, eu tenho um bigode de polícia, eu pareço um polícia Deixa eu botar um guarda aqui, calma aí Guarda pra ficar legal e valorizar o rolê, né? Tem um guarda aqui, cadê aquele guarda do cabelinho? Esse aqui, ó Ah, Leleksk Ó, armou, hein? Não tem sirene? Firmeza, lá vou eu então, combater o crime Ó, tá legal esse carrinho, né? Bem feitinho Legal Mais um veículo aí que a gente desbloqueia Se você quiser chegar no 100% que nem eu, tem que ter todos eles Né? Então, vai desbloqueando aí que eu vou desbloqueando aqui, certo? Bom, se você já conhece o canal do Ex-Natalha e você tá ligando como é que é Se você não conhece, você tá me achando louco Né? Por que o cara faz um vídeo assim? Por que é assim que é no Ex-Natalha, a gente mostra em detalhes as paradas no canal de maior conteúdo de jogos LEGO do mundo, talvez, hein? Tô criando coragem de falar que é do mundo Mas talvez não seja Talvez seja Mas talvez não seja Mas pode ser que seja Mas provavelmente não Provavelmente sim Na verdade, eu acho que inclusive é Mas talvez não seja Também Mas talvez não seja Des remote Ou Desi Terminue